Você já parou pra pensar que talvez aquele resultado que você tanto busca, seja ele financeiro, seja ele pessoal, ele tá justamente naquela decisão que você não toma, ou naquela atitude que você não começa, naquela atividade que você não começa. Às vezes a gente fica protelando uma decisão, a gente fica protelando uma ação, a gente protela, a gente posterga algo que é extremamente desconfortável de ser feito, porém extremamente necessário pra que aquilo que a gente quer seja alcançado. Às vezes é financeiramente, a gente não quer se desfazer de algum bem, a gente não quer se desfazer de algum luxo, de alguma despesa pra dar um passo maior lá no futuro. Às vezes é pessoal, a gente não quer terminar um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa, e às vezes é aí que tá a virada de chave pra ter um novo relacionamento melhor, mais saudável, feliz. é aquela forma de pensar diferente, sair um pouco da nossa linha de pensamento natural e ir pra aquela que é diferente, que é difícil, mas que é aquela que a gente vai precisar pra chegar no objetivo. Já parou pra pensar que o resultado que você busca pode estar na decisão que você não toma? Isso é fazer a laje aqui, só fazer começar a fazer o jornal. Eu não sei qual é a graça de comprar um carro novo e mandar entregar de guincho. Vem dirigindo, porra! Na segunda-feira que vem, a gente vai fazer a concretagem do segundo andar da nossa obra e hoje vem um pessoal do banco aqui fazer uma especialização, uma conferência pra ver como é que a gente tá pra seguir com o processo de financiamento. o sol tá ficando foda, hein? Porra, musicão, hein? Eu quero saber do churrasco, porra! Cara, os caras já tão indo pra segunda-feira lá de não ter o churrasco ainda. Como eu falei ontem, agora é a parte chata do empreendedorismo, que é responder 49 e-mails que chegaram em essa semana e por causa dos compromissos a gente não conseguiu. Então, o resto da sexta-feira é aqui. Quatro horas agora. Eu não respondi todos os e-mails, mas foram... dos 49, só tem 12 sobrando. Preciso fazer umas coisas na rua e eu tenho que ir antes que elas fechem. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar essas tralhas aqui que são da empresa que estavam ou no meu carro ou no meu apartamento. Primeira parte feita. Agora eu preciso pegar os cartões de visita. uma semana no bairro novo já fez uma diferença, pelo menos, na gasolina. Com tudo que a gente faz é perto ali. Faz 10 dias que eu enchi o tempo do carro. Sexta-feira, dia 11, todas as contas do mês pagas. Carro limpo, geladeira abastecida. Trabalho concluído de hoje. Amanhã tem mais. Só resta agora uma coisa para fazer.